Ô Edson, e você acha que se essa política americana e Biden ou Trump vai ser melhor aí pros negócios, cara? Pros seus negócios, em particular. Eu tenho uma visão assim, os Estados Unidos é um país muito regulado, né? Eu acho que assim, não depende muito de presidente, na minha visão. Mas eu gosto muito do equilíbrio, né? Alternância de poder? É. Eu também acredito pra caramba nisso. Porque quebra todos os vícios, né? Todos os paradigmas que estão enraizados e vão se quebrando, né? Então se você deixa um poder muito tempo, um presidente muito tempo, vai criando raiz. Então essa raiz tem que ser quebrada. É, mas aí é foda. Foi o que aconteceu no Brasil, né? O cara plantou a planta, saiu e voltou. Agora tá uma árvore, né? É que tá. E aí não tem como quebrar a raiz mais, né? Mas aí é que tá, né? Por isso que eu falo do equilíbrio também, né? O governante tem que ter um pouco de equilíbrio pra poder seguir, né? Então, tudo que é muito radical, às vezes ele se torna perigoso. Na minha opinião, na minha humilde opinião. Entendeu? Você, nesses investimentos todos hoje, você já dá pra aposentar? Com todos esses investimentos? Daria. Dá pra aposentar, dá pra aposentar. Só que eu... Não quer. Eu amo o que eu faço, né? Sua esposa trabalha ou não? Trabalha comigo. Uhum. Trabalha comigo. Ela administra? É, também. Me administra. Porque se deixar na mão da gente, a gente quer gastar um pouquinho, né, cara? Ela dá uma segurada boa, né? E hoje você tem esse grupo... Pica? Não, esqueci. Pica? Não, lá do Marco do Jacob. O Sidicate. É, o Sidicate. Você falou que é o Pica, o cara grandão lá. Tem quantas pessoas hoje? Hoje tem em torno de 20, né? Muitos são americanos, né? A gente... Acho que deve ter uns 8, 10 brasileiros. O resto são americanos. Uhum. Os dois hispanos. Com quanto que dá pra iniciar nesse tax link, tax link aí? Hoje? Fala assim, cara, eu... Quanto que dá pra iniciar? Sem dinheiro mesmo, assim, baixo por baixo. Que você acha que o cara consegue iniciar ali pra poder... Mil dólares, 500 dólares. Uhum. Já dá pra comprar uma propriedade e ter um lucro? Já dá pra comprar. Isso. E vamos supor, eu comprei uma propriedade de 500 dólares hoje e tal. Quanto tempo que leva até eu conseguir pagar documentação, sair ou conseguir vender? Depende do estado. Uhum. Por exemplo, aqui na Flórida, você comprou hoje e amanhã você tá com o documento. E já pode vender? Você já pode vender. E é rápido, assim, assim, tirada e colocada de nome no sistema? Super rápido. É só você fazer um... A gente tem um procedimento que se chama... Que claim deed, né? Não sei se você conhece. É uma transferência rápida. Você vai lá no condado, você registra ela e já passa pro seu nome. E aí já pode vender. Uhum. Caramba, cara. E outros estados? Qual o estado que demora mais? Não, você tem o Texas, né? Uhum. Homestead, lá é dois anos. Uhum. Então, se você comprar uma propriedade no leilão que tem a Homestead, são dois anos o Redemption Period. Então, você tem que esperar dois anos. E aí é só o 25% também. 25% ao ano. Ao ano. Ao ano. Ao ano. 50%. Pode ser que você ganhe 50%. É, não é tão mal. Mas a gente tem algumas coisas que o Marcos ensina de como a gente pode adiantar esse processo. Uhum. De repente, conversar com o ex-dono, assinar um documento. Tem alguns processos que a gente, como o Didi Hunter, a gente aprendeu, né? Que a gente pode estar fazendo pra esse processo se tornar um pouco mais rápido. Então, tem Didi Hunters que se especializam mais no Texas, tem os que se especializam mais na Flórida, tem gente que se especializa bem na Indiana, em Alabama. Vai depender do feeling de cada um, do ecossistema que cada um montou, entendeu? Uhum. Você acha que, por exemplo, hoje quando você abre o Instagram ali, tem um monte de gente mostrando, ah, comprei essa casa aqui por 20 mil e tô vendendo por 30 mil, vem fazer investimento comigo. Você acha que essa galera que tá aí, muitos são honestos? Não sei se você acompanha o Instagram muito. Tem muita gente desonesta nisso aí. Muita gente sem experiência, né? Que fez o curso um ano atrás e tá aí vendendo uma mentira, entendeu? Que não tem o mínimo de conhecimento. Então, sempre é bom buscar pessoas que já estão mais tempo no negócio, que tem já uma credibilidade. Falar com pessoas que essa pessoa fez negócio, né? Uhum. Porque tem muita ilusão, né? O cara fala lá, ah, aqui essa propriedade de mil dólares vale 300, mas você vai pro leilão, você vai pagar 200. Uhum. Então, tem que ter esse... Você tem que ter uma referência, né? O que é mais legal é que eles mostram, ó, essa propriedade aqui, ó, essa casa aqui, vocês tão vendo aqui, vale 50 mil, tá indo pro leilão por 5. Mas vai mesmo. Não, eu sei que vai, mas só que ela não vai ser vendida por 5, ela vai ser vendida ali por 20 a mais. Ela não vai chegar a vender por 5 mil pro cara vender ela por 50 mil no outro dia? Depende. Por exemplo, eu já comprei propriedades por 10 mil, né? E o que tava devendo era 3. Aí vai depender muito do momento do leilão. Você comprou por 10 e quanto que ela valia? Ah, eu vendi ela por 70 mil. Putz, então, puta de lucro. Era um Mobohom em Polcown. Uhum. Entendeu? Cara, já fiz muito Polcown. Eu gosto muito de Polcown. Então, assim, a gente sempre tem oportunidades, né? Então, assim, existe possibilidades, por exemplo, se você tiver um conhecimento, por exemplo, eu comprei uma propriedade aqui na Flórida, o valor de mercado dela, inclusive, tá no contrato. 172 mil dólares, que está em contrato. Eu paguei, eu paguei 70 mil. Porém, tinha um lien de 50 mil dólares do condado. Ninguém disputou a propriedade. Só que eu fiz uma pesquisa antes, no condado, com a minha equipe. E a pessoa do Codiforce falou, se você limpar a propriedade, nós não gastamos o dinheiro. Então, tava sujo, cara. Tava com debris, tava com móveis, tava com móveis jogados na rua. E aí, falando com o condado, ele falou, se você limpar a propriedade, deixar ela limpa, a gente baixa esse lien. Então, vai muito da tua... O seu profissionalismo de fazer um negócio. É, perspicácia. De você ter uma equipe bem treinada pra pesquisar aquele imóvel, né? Ter esse trabalho todo. Eu comprei e vendi pro 179. Entendeu? Agora, se... Quase ninguém foi no ilão. E tem vários casos, assim, que se você entender mais da lei, você começa a ter mais possibilidades de ganho. Quanto mais você se aperfeiçoa no que você tá fazendo, mais você vai tendo possibilidade. E mais a sua consistência. E aí